Tudo bem, eu só tô aqui hoje e agora por causa que agora eu vou mostrar pra vocês a skin que praticamente eu fiz Né galera? É aqui o Emochi Gamer, mas se acaso acontecer uma coisa errada e ficar feia nos vídeos, eu volto pra a original Então olha aqui, foi o que eu fiz, o fone de ouvido, a cozininha na boca, tem que fazer por trás, e aí quando eu fiz, depois eu faço Eu não preciso não, eu vou deixar aquele negocinho em caixa né Então tá ótimo aqui galera, pronto Ih, ficou muito legal, deixa eu colocar aqui Olha esse aqui, olha que top, vou mostrar aqui pro Eric Games gente, olha que top Essa mulher? Uhum, é legal Peraí mostra, ó meu Mostra ali pra mim, mostra a família da mulher Fala gente, Eric Games, hoje vai sair um vlog de ano novo que vai participar Eu, o Emochi e eu, eu vai sair as, eu vou começar a gravar umas 11 e meia, vai sair depois da meia noite Porque é depois da meia noite que é ano novo Aí eu vou deixar com o Emochi, vai falando Então aí galera, eu só fiz esse vídeo pra avisar mesmo Se vocês não gostarem muito, se vocês não gostarem muito aí, vocês me deixem nos comentários Fala aqui quem tá ruim, que é a sinceridade dos inscritos de quem assiste Eu tô falando sério, mesmo se não achar ruim, não precisa comentar Não é? Ah, assisti eu tenho que comentar, ah, assisti eu tenho que comentar, ah, assisti eu tenho que comentar É só uma paulitação E se vocês quiserem comentar também, né, que a esquina ficou ruim Porque tem alguns erros aqui nela ainda, tô tentando deixar ela perfeita Mas não tá dando Mas é assim mesmo, então bora lá, eu vou deixar assim O Eric mostrou o negócio aqui, agora deixa eu confirmar E vai lá